Bom dia amigo O medo de viver é tão antigo Me diz amigo Por que razão você insiste Tanto nessa solidão Quero te emprestar meu ombro Todo o tempo que puder Você pode deixar nele Quantas lágrimas quiser Só precisa de um sorriso E um pouco de imaginação Pra não ficar aí trocando de mágoa Em ritmo de depressão Bom dia amigo Não tenha medo de se abrir comigo Bom dia amigo Me conta que tristeza é essa Dentro do seu coração Bom dia amigo O medo de viver é tão antigo Me diz amigo O medo de viver é tão antigo O medo de viver é tão antigo Me diz amigo Me diz amigo Por que razão você insiste Tanto nessa solidão Bom dia amigo Bom dia amigo Bom dia amigo, o medo de viver é tão antigo Quem diz amigo, por que razão você insiste tanto nessa solidão? Bom dia amigo, não tenha medo de viver Alguém me falou do amor, de um salvador, o Filho de Deus Que sofreu em meu lugar, e pra me salvar, por mim morreu Pouca coisa eu me entendi, mas eu senti que algo em mim mudou Toda vez que penso em Deus, eu posso sentir esse amor Invadir todo o meu coração, inundando o meu ser de um prazer Bem maior que qualquer emoção Que ultrapassa o meu entender Você tem que escutar Tudo o que diz o teu salvador Através de quem ele é E falar de Deus Do seu amor Do seu amor Com certeza você quer Um algo mais Mas não sabe o que Abra bem seu coração E deixa E deixa Cristo entrar Amar você Invadir todo o meu coração Invadir todo o meu coração Inundando o meu ser de um prazer Bem maior que qualquer emoção Que ultrapassa o meu entender Que ultrapassa o meu entender Cala Cala Vou falar na sua língua Pra você sacar De um barato diferente você Vai gostar Uma viagem colorida no país Do amor Cala Cala Imagina no teu corpo A força de um milão Um poder ilimitado no teu coração Energia bem maior que a força nuclear Cara Cara Tô falando de alguém Queam te aceita e te chama De quelqu que apesar dos teus erros Te ama E tem mais do que um sonho pra te oferecer Cara, quem sou eu pra querer te fazer a cabeça? Eu só posso pedir, por favor, não se esqueça Que a alegria mais forte está perto de Deus Cara, não se iluda buscando emoção na loucura Pra lavar no teu rosto uma lágrima pura De emoção, de abraçar outra vez o teu pai Cara, pra que isso me diz pra que tanta tristeza? Pra que continuar a viver de incerteza? Se teu pai, teu amigo, guardou teu lugar Pra que continuar a viver de incerteza? No fundo do poço, você me encontrou Já quase sem vida De portas em pós No fundo do poço, já quase sem rumo Buscava um abrigo Um colo quentinho Um afago, um carinho A mão de um amigo Clamei o teu nome Com as forças Com as forças que eu tinha Abri os meus olhos E vi tua luz Do fundo do fundo do poço Você me tirou Você me tirou Meu Senhor Jesus Contigo, meu Senhor Não há o que temer Não há por que chorar Não há por que sofrer És minha adoração És minha adoração Razão do meu viver Me deixa ser só de você A mão que me salvou Te salvará também A luz que me curou Vai te curar também Te amo, meu Jesus Aceite o meu louvor Eu quero ser de ti Senhor No fundo do poço Já quase sem rumo Buscava um abrigo Um colo quentinho Um afago, um carinho A mão de um amigo Clamei o teu nome Com as forças Com as forças Que eu tinha Abri os meus olhos E vi tua luz Do fundo do poço Você me tirou Meu Senhor Jesus Contigo, meu Senhor Não há o que temer Não há por que chorar Não há por que sofrer És minha adoração Razão do meu viver Me deixa ser só de você A mão que me salvou Te salvará também A luz que me curou Vai te curar também Te amo, meu Jesus Aceite o meu louvor Eu quero ser de ti Senhor Eu quero ser de ti Senhor Eu quero ser de ti Senhor Eu quero ser de ti Eu quero ser de ti Eu quero ser de ti O que eu sinto no meu coração Te dizer eu tento Mas não dá É tão grande a minha emoção Que eu não consigo nem falar Sinto você bem aqui Tão perto Meu coração Não está mais deserto Sei que você Nunca vai deixar de me querer Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você Mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou meu mundo O teu amor toca em mim tão fundo Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Tanta coisa você fez por mim Minha vida sem você mudou Eu jamais fui tão feliz assim Ainda bem que você me encontrou Ainda bem que você me encontrou Você chegou e mudou meu mundo Teu amor O teu amor toca em mim tão fundo Sei que você me encontrou Sei que você nunca vai deixar de me querer Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Te amo tanto Tenho o que te dizer Eu sei que nada Vai me separar de você Te amo tanto Eu não posso esconder Não posso esconder E se Se apaixonar Sempre existe alguém À espera de outro alguém Um sonho de amor Na vida quem não tem E só é feliz Quem conseguir achar No mundo o seu par Sua metade Hoje eu sei Por que te amo assim Eu sinto que você Nasceu pra mim Toda vez que eu olho pra você E vejo brilhar nos olhos teus Toda a ternura desse amor Eu agradeço a Deus Que a fim de me fazer feliz Faz com que você esteja aqui Você é bem mais do que eu sonhei O amor que eu sempre vi E só é feliz Quem conseguir achar No mundo o seu par Sua metade Hoje eu sei Toda a ternura desse amor Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Que a fim de me fazer feliz Faz com que você Faz com que você esteja aqui Você é bem mais do que eu sonhei O amor que eu sempre quis Você é bem mais do que eu sonhei 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 Existe uma estrela no céu Que ilumina os caminhos do bem Seus raios são como lanternas Lanternas acesas pro meu caminhar Farol que vem do alto Invisível força que me conduz Poder que me ajuda Ir em frente Minha fé, minha luz Amor que me sustenta Amor que me sustenta Me guia O sol do meu amanhecer Meu alimento de todo dia A minha razão de viver Meu pai, meu irmão, meu amigo Pra qualquer parada Parada A mão que desvia os meus passos De qualquer cilada Há uma força no ar Que nós só podemos sentir Que faz a gente sonhar Chorar e até mesmo sorrir Nem sabios puderam entender O ateu não consegue explicar Só sei que esse amor Só sei que esse amor Tá no meu peito E eu não posso negar Há uma luz Há uma luz Há uma luz Há uma luz Na noite escura No fim do túnel Há uma luz 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 Amor que me sustenta Meu pai, meu irmão Meu amigo Pra qualquer parada Parada A mão que desvia os meus passos De qualquer cilada Há uma luz Há uma luz Há uma luz, há uma luz Na noite escura, no fim do túnel Há uma luz, há uma luz Há uma luz, há uma luz Abra os seus olhos, olhe pro alto, veja Jesus Há uma luz, há uma luz Na noite escura, no fim do túnel Há uma luz, há uma luz Há uma luz, há uma luz Arra os seus olhos, olhe pro alto, veja Jesus Há uma luz, há uma luz Há uma luz Na noite escura, no fim do túnel Eu te agradeço por cada momento que posso viver Porque até mesmo nas coisas mais simples consigo te ver Pelas horas difíceis da vida que fazem chorar Porque sem ela jamais poderia aprender a acertar Eu te agradeço porque vem de ti minha inspiração Para compor melodias e versos de cada canção Pelos raios de sol, pela terra, o luar e o mar Pela luz da manhã que ilumina o meu caminhar Eu te agradeço porque me proteges assim como um pai Que não dorme um momento sequer pro meu sono velha Porque por mais que eu esteja errado Porque por mais que eu esteja errado E não queira aceitar Estar sempre de braços abertos pra me perdoar Eu te agradeço, pai 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 Por tua bondade E nunca deixar de me amar Eu te agradeço por ser dependente Do teu grande amor Por ter pintado toda a minha vida De uma nova cor Porque agora que eu pude saber O que é ter um amigo Nas horas incertas ou certas No riso ou na dor Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Porque teu amor é a força pro meu despertar Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Por tua bondade em nunca deixar de me amar Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Eu te agradeço, pai Porque teu amor é a força pro meu despertar Eu te agradeço, pai 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 Por tua bondade em nunca deixar de me amar Eu te agradeço, pai 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 vai me chegar, meu caminhão desliza pela estrada, é chão que não termina, e a vista é um postal, e assim começa mais uma jornada, te vejo na paisagem, e sinto o teu amor, glória a Deus, eu canto em seu louvor, parceiro de viagem, amigo salvador, meu Jesus, meu mestre, meu Senhor, vou com Deus na estrada, minha estrela guia, vou com fé, na mão que me conduz, luz do meu caminho, nunca estou sozinho, sem temor, eu ando com Jesus Na acerração da chuva, reduzo e acento a luz, pois sei que em minha frente, mais Jesus São tantos os caminhos, asfalto, barro, chão, no meu painel a foto diz, papai não ocorre não Bate uma saudade, que não tem mais fim, mas só Deus preenche, o vazio que há em mim Vou com Deus na estrada, minha estrela guia, vou com fé, na mão que me conduz, luz do meu caminho Nunca estou sozinho, nunca estou sozinho, sem temor, sem temor, eu ando com Jesus Vou com Deus na estrada, minha estrela guia, vou com fé, na mão que me conduz Luz, luz do meu caminho, nunca estou sozinho, sem temor, eu ando com Jesus La 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 Eu ando em cor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador O domínio e o poder E a nossa adoração Toda honra e toda glória Toda força e majestade Ao autor da nossa salvação Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias, Rei, Salvador E só Ele é o nosso Deus Que merece todo louvor Que se dobrem os joelhos Que confesse toda língua Que Jesus Cristo é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Cristo, Messias e Salvador Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Cristo, Messias e Salvador Salvador Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Deus te amou Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia De noite e de dia Seu nome é Jesus Quem vai sanar os problemas Na hora do aperto Quem vai te salvar Se a solução vem dos homens Cuidado que a chuva ainda vai te molhar Pra viver na cor da bamba Como equilibrista na ponta do pé É, tem que ser mais do que artista Prefiro andar com Jesus pela fé Quem é que cura os teus télios Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus O homem pra ter garantias Segura sua vida de simples mortal Já não sabe em quem confia Até pra sua sombra não dá Seu aval Se quer guardar sua vida Jesus é a saída É poder contra o mal É o seguro perfeito Que não tem franquia Seu prêmio é total Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus São tantas literaturas Promessas, promessas de curas Pra se acreditar São tantos papos Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos Quem ilumina os caminhos De noite e de dia Seu nome é Jesus Quem é que cura os teus télios Maior dos remédios Das trevas à luz Quem ilumina os caminhos O dia vai chegar e estou me preparando Pro que antes Pro que antes vi No livro que me empresto E você não aceita A verdade eu li Existe tanta gente Por aí as tontas Sem se definir Na hora da balança Na hora da balança O peso não alcança O que deve atingir Ei, homem de Deus Agora é tempo ainda Desde que o teu tempo vinda Faça uma oração Ei, homem de Deus Deixe a incoerência Em sua conferência Fale de perdão Quem você não conhece É que vai conferir Se você passou ou não Esqueça o seu padrinho Pois lá não tem carta De apresentação O que vai influir É o bem que você fez Ou deixou de fazer Existe em cada instante Um livro importante E você não quer ler Ei, homem de Deus Acorda é tempo ainda Desde que o teu tempo vinda Faça uma oração Ei, homem de Deus Deixe a incoerência Em sua conferência Fale de perdão Quem sabe se o juiz Não foi alvo de riso Quando aqui passou Sofrendo a indiferença Pagando tributos Da classe ou da cor Quem sabe se você Não vai se ver chorando A mais tirana dor A implorar baixinho Aquela mesma ajuda Que você negou A vida é uma escola Onde o viver é o livro E o tempo é o professor Onde alguns são sábios Porém até hoje Ninguém se formou A única certeza É que o dia do acerto Ainda está pra vir Prepare a sua alma Pois na hora certa Você vai ouvir O som de um instrumento Que não se afina Ao dia a vazão Vira anunciando Sem segundo aviso A hora da razão Estou me reparando Estou lhe aconselhando Porque quero ir Você se nega a ler Erroneamente crer Que a vida é só aqui Ei, homem de Deus Acorda, é tempo ainda Eis que o teu tempo vinda Faça uma oração Ei, homem de Deus Deixa a incoerência Em sua conferência Fale de perdão Ei, homem de Deus Acorda, é tempo ainda Eis que o teu tempo vinda Faça uma oração Ei, homem de Deus Deixa a incoerência Em sua conferência Fale de perdão Eu quero o abraço da vida O amor dos poetas Eu quero recher Uma orquestra Só de passarinho E o brilho da luz E da estrela Iluminando a solidão E em cada mão que eu tocar O carinho de irmã Eu quero a leveza dos anjos A paz da criança E transformar o seu sorriso Na nossa esperança E ver as feridas do mundo Saradas na fonte de luz De um rio calmo e cristalino Chamado Jesus E eu Numa só voz de coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão E eu Numa só voz de coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Eu quero a leveza dos anjos A paz da criança A paz da criança E transformar o seu sorriso Na nossa esperança E ver as feridas do mundo Saradas na fonte de luz De um rio calmo De um rio calmo e cristalino Chamado Jesus E eu Numa só voz de coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão E eu Numa só voz de coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão E eu Numa só voz de coração É bonito o caminho Ninguém tá sozinho Me dê sua mão Numa só voz de coração É bonito o caminho Obrigado.